Música Hora de Eudora aqui no programa E quando falamos em Eudora Falamos em solução pra beleza E rejuvenescimento também Também, principalmente com a linha Neo Dermetage E tem lançamento O que a gente já tinha? Esse aqui é o que eu uso O Serum Total Regenerator Que é aquele com efeito de gravidade Hipoalergênico Que causa, proporciona uma hidratação Que é um show E eu aconselho assim, acima dos 30 anos E até quem quiser menos 30 já usar direto Como preventivo Antes da maquiagem também Hidrata pra caramba, é muito show Tem ele Esse aqui já tinha a linha E é maravilhoso E já tinha sido lançada A vitamina C Ou seja, é um Pro Serum Com 30% de vitamina C na base Que tem a seguinte proposta É tratamento anticinais O que que tá prevendo anticinais? As manchas da pele Gente, não trata melasma, obviamente Claro Não vamos radicalizar Mas as manchinhas que a gente tem de idade Previne, trata Dá pra usar à noite E dá pra usar esse cérum em cima? Dá Não tem problema nenhum Não invadida o outro Esse, só assim Sempre lembrando Protetor solar se usar durante o dia Fator 30, 50 Tá ótimo E esse aqui? Esse é o lançamento Com outra proposta É o ácido hialurônico puro Preciso disso ontem Preenchimento das marcas de expressão mais grosseiras Principalmente assim Bigode chinês Aqui assim Esses vincos, né? Aqui Aqui assim E o legal É que antes tu abrires Vai ver aqui Ele é um gel Porque é ácido hialurônico Um gelzinho O que que ele faz na realidade? Só pra resumir rapidamente Olha aqui Não sei se dá pro pessoal ver Mas ele é um gel, ó Carmen Tá Mas me diz uma coisa O que ele faz? O ácido hialurônico A gente tem naturalmente No organismo Produz Claro Até uma certa idade Tem em torno dos 22, 25 anos Não tem muita precisão nisso A partir daí desacelera E na verdade Ele é importante E ele tá Em torno de 56, 60% presente nas células Porque ele é importante pra uni-las Por isso que a pele Tem que dar aquele vício na pele Tá E a partir de quanto tempo de aplicação Tu já começa a notar uma diferença? 28 dias Não vai ser assim Usei aqui Como é que eu uso? Usei agora e já tô a parte da frente Mas tu vai sentir um efeito Que parece que dá um Lifting? É Tipo Um efeito lifting É um efeito lifting Tá Como é que dá pra usar? Vou dar uma dica Porque usando os três Depois de 30 dias Daí faz tanta coisa completa Tem um efeito Se tu precisar obviamente da vitamina C Ela é antioxidante Toda a gente precisa Então assim A vitamina C Eu tenho usado à noite Tá O ácido alirônico e alirônico de dia Sempre com protetor solar E o serum Gente Eu uso direto Em cima dos dois Não tem problema nenhum E dá pra passar pescoço E colo Dá pra descer Dá Dá pra descer Sempre assim ó Cuidando a movimentação Porque ele é um gel Vai penetrar Vai hidratar as células E vai unir Sempre contando Como se a gente estivesse unindo Assim numa construção Como se fosse o reboco Mais ou menos isso É um termo meio grosseiro Mas é uma maneira de ficar Muito claro Assim Aí é um show É isso aí gente A Ana Além de todos esses produtos maravilhosos Ela nos ensina a usar o produto Que eu acho que isso é mais importante Do que qualquer outra coisa Porque não adianta tu comprar o produto E usar de uma forma errada E não tirar o máximo Do que ele pode te oferecer Exatamente A Ana vai até você Na sua casa No seu trabalho Naquele chá com as amigas Que a gente junta um monte de amigas Ou então simplesmente você pede pra ela Por WhatsApp Neste que está aqui no nosso GC E ela manda entregar na sua casa É isso aí Ana Semana que vem mais Eudora pra vocês